Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um recheio que eu fiz não esperando muito dele, foi um pedido da cliente e a cliente me pediu dessa forma e eu fiz meio desconfiada, falando ah, será? Mãezinha? Hum, não. Então vamos lá. Eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Eu tô aqui com a minha ajudante hoje, Yaya tá aqui me ajudando, esse recheio aqui a gente vai fazer pra gente levar pra nossa vovó, né? Quer dizer, pra sua vovó, né? Pra minha mãe. É, também a gente fez um bolinho, mas é muito pequenininho e a gente vai fazer um bolo maior, né mãe? Isso, a gente fez um bolo de três andar, bem pequenininho. Bora lá pra receita, ó. Agora eu vou colocar duas colheres bem cheias de cacau 50%. Cacau? É, chocolate 50%. Ah, tá. Agora eu vou pegar aqui o meu copinho com leite, tá? Aqui tem 350ml de leite, deixa eu ver, 300ml de leite, né? 350ml foi a receita que eu testei antes, tá? Mas eu achei melhor com 300ml. Vou pegar uma colher de maisena, de maisena e vou diluir muito bem aqui, tá gente? Ah, mas a maisena, gente, mas vai dar um gosto ruim. Gente, eu também achei, sabe? Vai parecer um mingau, que tatatê, tatatê. Eu também achei, mas ficou maravilhoso, gente. Ele ficou com gosto de danete. E eu coloquei o nome dessa receita de danete, tá? Então aqui eu vou colocar os 300ml. Primeiro eu vou colocar aqui a margarina. Gente, porque eu tenho mania de seguir ordem, tá? Então, vou colocar a margarina aqui, porque foi dessa ordem que eu fiz. Uma colher, tá? Uma colher de margarina. Acho que aqui tá até um pouquinho muito. Uma colherzinha. E agora, bem misturadinho aqui a sua maisena, o seu amido de milho, tá? É tudo a mesma coisa. Você vai pôr aqui. Veja se tá bem misturadinho, tá, gente? Depois que esse barulhinho estalado é o fogão, tá, gente? Porque quando eu molho ele, acontece isso. Então, agora você vai misturar e vai deixar ir ao fogo aqui até ficar grossinho, tá? Lorena, demora muito? Não muito, tá, gente? Eu achei que ia demorar mais. Mas foi até rapidinho. Eu gosto de misturar, assim, tudo primeiro. Diluir bem aqui o chocolate, tudo direitinho, pra depois ligar o fogo. Então, eu vou ligar aqui, vou fazer e venho mostrar pra vocês o ponto, ok? Gente, depois que tá grosso assim, eu desligo e levo pro liquidificador, tá? Eu fiz bem rapidinho, gente, porque esse não sai do ponto, tá? E eu já coloquei aqui no meu liquidificador e agora eu vou bater. É, por que que não bati antes de colocar lá? Porque eu já fiz batendo antes e batendo agora, nesse momento, ou batendo depois. O que eu achei que ficou mais cremoso, mais saboroso, é batendo depois, nessa hora, com ele quente. Agora eu vou bater aqui. Pronto, gente, já bati. Agora eu vou voltar pra panela, tá? Bate bem direitinho aí e depois você volta pra panela. Ai, Lorena, que trabalheira! Gente, confeitaria não é só flores, não. É, você fazer um bom, uma boa receita pro seu cliente vai te dar trabalho mesmo, tá? Mas, gente, sério, ficou uma delícia esse recheio aqui, tá? Aqui é bem simples, gente. Vai falar assim, não, vai dar trabalho pra lavar. Não, coloca água e liga o liquidificador de novo e bate aqui que sai na hora, tá? Então, agora eu vou misturar de novo. Vou ligar o fogo e vou agora dar o ponto no meu recheio. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô dando o ponto nesse recheio. Olha aqui, gente, ó. Pra mim aqui ele já tá quase bom, só que diferente dos outros, ele não marca assim em cima. Eu sei que ele dá umas bolhas, assim, grandes. Essa é a quarta vez que eu faço esse recheio. Mas duas delas foi pra teste, né? Essa é a segunda vez que eu vou ver. Olha aqui, ele começa a riscar. As bolhas começam a ficar mais difíceis de subir. Mas o meu teste maior é esse aqui, gente, ó. Eu pego um pouquinho, venho na minha pedra, boto aqui na minha pedra. Continuo aqui mexendo ele, tá? Continuo aqui mexendo ele. Espero que tá ali na pedra. Dá uma esfriadinha e põe a mão. Gente, esse é o teste que eu tô fazendo, tá? Porque eu ainda não me familiarizei com o ponto, assim, você pôr assim e ele já tá bom, alguma coisa assim, tá? Ó. Eu vi que da outra vez que eu fiz, que quando ele já estava assim, marcando, ele já tava bem bom, né? Então, aqui eu acho que, vou fazer o teste aqui, vou desligar aqui porque eu tô com uma mão só. Aí fica difícil, né? Ó. Vamos ver aqui, gente. Ó. Olha aqui, ó. Já tá bem firmezinho, ó. Ok? Você aperta a sua mão aqui na pílula e vê se ele tá consistente, tá? Então, tá no ponto. Aqui eu já vou desligar. Gente, fica muito bom. Fica muito bom. Quando eu desligo, gente, todo o recheio, tá? Mesmo na panela de mexer recheio, eu deixo ela misturando durante alguns minutinhos. Esse recheio, diferente dos outros, você tem que colocar ele num prato, numa vasilha e tampar com plástico filme. Olha aqui, ó. Uns minutinhos que ele tá aqui, olha aqui. Tá vendo? E aqui ele tá quente demais. Então, tem que colocar ele numa vasilha e fechar com plástico filme. Então, pessoal, ela já tá aqui, ó, friazinha, né? Temperatura ambiente. E agora eu vou mostrar pra vocês a textura que ela fica. Olha isso, gente. Olha a textura. Que textura bacana. Olha aqui aonde que não encosta o saco de confeitar... O plástico, olha como fica. Mas eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Vou pegar ela aqui e vou fazer um trabalho de bico pra vocês terem uma noção da maravilha que é isso aqui, tá? Tô aqui com o bico... Ixi, coloquei no saco de confeitar errado, gente. Mas vamos ver se vai dar certo? É porque eu ia confeitar um bolo com um bico. Esse bico aqui é um bico pétala. Basicamente, tipo o 104. Mas eu não ia pôr nele, não, gente. Eu ia colocar no 4B aqui, ó. Confundi. Mas vamos testar, ver se a gente consegue fazer uma flor. Bora lá, hein? Ó. Bailarina. Vamos tentar. Gente! Bailarina. Então, aqui tá o meu bolo piscininha, né, gente? E agora eu vou fazer um trabalho de bico aqui, tá? Ó. Só mesmo apertar e subir. Ó. E prontinho, gente. Olha que bonitinho que fica esse trabalho de bico. Ele é um pouquinho puxado, igualzinho o brigadeiro mesmo, tá? E agora eu vou rechear um bolinho também com esse recheio aqui. Aqui tá o nosso recheio, tá? É... Coloquei aqui num bolo. Vocês devem ter reparado que é um bolo fora do padrão, né? Eu fiz só com dois recheios. Ele é um bolo menorzinho. Porque é aqui pra casa mesmo, tá? E olha isso aqui, gente. A estrutura desse bolo, desse recheio. Olha aqui. É aquele recheio que baixa, que eu já falei pra vocês que eu gosto. Ele cede. Quando você solta, ele levanta. Ele não abaula no bolo. Olha isso, gente. Sendo que eu nem acertei, né? Normalmente, quando você desmonta ele, você vem aqui, né? E dá uma ajeitadinha. Olha isso, gente. Olha isso. Que coisa maravilhosa desse recheio. É um recheio que eu tive preconceito no início, quando me pediu. E agora eu tô apaixonada com ele, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, ativa o sininho pra vocês receberem sempre as notificações. E não perder nenhum vídeo. Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.